A receita que eu quero trazer pra vocês hoje é de cural de milho. Pouquíssimas pessoas comemoraram esse período de festa junina, mas como eu disse no outro vídeo que eu fiz do arroz doce, é só a gente preparar, sentar no sofá com a família, se deliciar, e a gente não vai deixar, claro, de comer essas coisinhas deliciosas, típicas desse período. Claro que já passou, né gente? Nós estamos em agosto, quase pra terminar o mês de agosto, mas mesmo assim não tem problema. São coisas que no Brasil a gente come o ano inteiro. Vamos preparar no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro? Não tem problema, o importante é que a gente se delicie com essas maravilhas. Então chega de conversa, chega de bate-papo, bora fazer cural de milho. Bom gente, agora que as minhas cinco espigas de milho já estão limpinhas, eu tirei, tá o máximo que eu pude esses cabelinhos aqui, já lavei. Agora eu vou cortar pra mim poder bater no liquidificador e a gente dar continuidade a essa receita. Bom gente, eu tenho aqui agora as cinco espigas de milho que eu cortei, deixei os carocinhos pra bater no liquidificador. Agora é só bater no liquidificador com duas xícaras de leite, a minha xícara é de 200 gramas. Agora que já tá batido o meu milho com duas xícaras de leite, eu vou passar aqui nessa peneira, eu tenho uma peneira grande, porque se for pequenininha dá um trabalho pra poder passar. Então essa daqui é bem prática, porque ela é bem grandona. Agora eu vou deixar escorrer aqui bem o meu líquido pra poder a gente dar continuidade na receita. Eu tirei bastante, o máximo que eu pude agora. Gente, eu vou guardar esse bagaço aqui, vou procurar alguma receita, vou ver se eu acho alguma coisa pra fazer com esse bagaço, porque, olha, esse sabor que tem no milho natural é outra coisa, né? Então eu tenho até pena de jogar isso aqui fora. Eu vou ver se eu acho, de repente, algum bolo rústico, não sei, alguma coisa interessante, trago pra vocês. Não vou jogar fora esse bagaço. Agora aqui a gente vai dar continuidade à receita do curá. Olha, gente, eu vou tá colocando aqui o açúcar, e o açúcar é muito relativo, porque aquilo que pode ser doce demais pra mim, talvez seja sem doce pra vocês. Então, eu tenho aqui mais ou menos 3 quartos de xícara, tá? Essa aqui é a minha xícara de 200 gramas. Então, eu acho que tem mais ou menos umas 130 gramas aqui, mas vocês podem tá colocando a xícara cheia, não tem problema. Ou vocês podem experimentar pra ver se tá a gosto de vocês. Eu não gosto de nada muito doce. Então, eu sempre coloco menos do que, geralmente, a gente tá acostumada a colocar nas receitas. Depois, se eu achar que ficou sem açúcar, eu venho e coloco mais. Mas eu não gosto de exagerar no açúcar. Então, vocês vão experimentar e colocam aí, se vocês quiserem. Mas vocês podem colocar uma xícara, vocês vão experimentando até chegar o ponto de doçura que vocês querem. Esse meu curau, gente, vai levar aqui leite de coco, tá? Eu tenho uma caixinha que eu comprei, que aqui não é, não vende no vidrinho. Aqui na Itália a gente encontra na caixinha. Então, aqui tem 200 ml de leite de coco. Vocês podem também não colocar e colocar um pouco mais de leite pra poder o coral de vocês não ficar muito consistente. Eu tô colocando aqui esse leite de coco, mas também é opcional. Vocês podem colocar mais leite se quiser. Agora que tá tudo misturado, eu vou levar pro fogo baixo e vou mexer até engrossar. Bom, gente, agora é só mexer até engrossar e tomar cuidado pra não grudar no fundo da panela. Por isso que eu gosto de usar essa espátula, porque ela geralmente evita que grude no fundo da panela. E essa panela aqui também é antiaderente, mas mesmo assim é bom a gente não parar de mexer pra ela não ficar grudando. Olha, gente, já tá pronto o coral. Eu vou apagar o fogo, vou deixar esfriar. Apagar aqui o fogo. Gente, vocês não têm ideia do cheiro, aquele cheirinho de milho, que me lembra a minha infância. Minha mãe fazia muita coisa de milho. Quando a gente era criança, ela fazia várias coisas com milho e, olha, tem aquele cheirinho e aquele sabor da minha infância. Olha, gente, o meu coral já tá bem frio, deixei esfriar bastante. E agora eu vou experimentar essa delícia, né? Pra quem gosta de milho, gente, não tem coisa melhor. Eu adoro, principalmente, fazer com milho fresco. Você pode até fazer com a latinha, se você quiser, não tem problema. Mas é outra coisa, gente. O sabor do milho, quando você pega ele da espiga, é outro. E eu me lembro que a minha mãe ficava lá ralando milho quando a gente era criança pra poder fazer pamonha, pra fazer cural, pra fazer mingau de milho. Então, pra mim, tem um sabor especial que é o sabor da lembrança da infância, de todos aqueles momentos maravilhosos que eu vivi, porque eu tenho aquela lembrança da minha mãe lá ralando os milhos dela pra poder fazer essas maravilhas pra gente. Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de preparar, é delicioso, vocês vão amar.